Acompanhado os representantes do Conselho Tutelar de todo o Estado de Sergipe para poder comunicar que nós estamos cumprindo um compromisso assumido com os Conselhos Tutelares de Sergipe ainda no exercício mandado do Deputado Federal. Assumindo o compromisso, viabilizamos recursos para contemplar 59 municípios de Sergipe com o quinto do Conselho, que consiste no veículo, mas também computadores, impressora, geladeira, bebedouro e a certeza que estamos realizando o sonho de todos esses conselheiros, todos aqui que representam os Conselhos de Sergipe que vão ter a oportunidade de ofertar um trabalho ainda melhor do que o que eles já fazem na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu quero aqui agradecer a todos eles que nos procuraram, que nos incentivaram, que foram em busca da realização de um sonho de muitos anos, que é ver Sergipe com todos os seus 75 municípios contemplados com o kit, como eu já disse aqui anteriormente, que vai proporcionar condições de um trabalho melhor na defesa e na proteção dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, agradecer a todos vocês e dizer que essa vitória, essa conquista, ela é de todos nós sergipanos, mas ela é muito graças à luta de vocês. Porque foram vocês, aqueles que iniciaram esse trabalho há muitos anos, que vocês que dão continuidade no dia de hoje, fez com que a gente, todos nós, os parlamentares federais, tivéssemos a consciência da importância de um olhar diferenciado aos conselheiros tutelares e às condições de trabalho de todos eles. E eu tenho certeza, e eu espero isso, que as prefeituras municipais, que as prefeitas e os prefeitos possam também proporcionar essa condição para que vocês possam defender o futuro de Sergipe do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, a todos vocês, do interior do estado, de lá de Neópolis, por todos os municípios sergipanos e a vocês da capital, o meu muito obrigado, principalmente pela oportunidade que vocês me deram de ser parceiro da concretização e da realização desse sonho, que é ver os conselhos tutelares, as condições necessárias de desenvolver um bom trabalho em defesa e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O sonho está aí realizado. Veículos aqui, e daqui a mais alguns dias, daqui a mais alguns dias nós estaremos fazendo a entrega oficial, cada município vai receber o seu veículo, o seu kit, para proporcionar um trabalho de melhor qualidade às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A vocês, o meu muito obrigado.